Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou aqui, Rafael Mariano. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente fez o curso de porcelanato com eles hoje, porcelanato piso epóxi. E eu queria estar falando desses dois aqui, estão começando no YouTube, assim como eu também. Estou começando no YouTube agora e eu quero também indicar o canal deles, como vou estar indicando pra vocês aí também o canal do Esco, do Pulo do Gato. Então eu vou deixar também na descrição aí do link sobre o canal deles e peço pra vocês estarem entrando, conferindo lá, né? Eles estão dando várias dicas acerca do porcelanato líquido e eu tive o privilégio não só de ver os vídeos como de fazer o curso com eles hoje. Então... Eu só falo da Sato Vachiori, queria agradecer aqui o Oliveira Construtor, foi um dos incentivadores da gente estar vindo aqui pro Rio de Janeiro. É um dos pioneiros aí a trazer a gente, incentivou, buscou e temos algo em comum. Somos motivados pelo Wesley do Pulo do Gato. Conhecemos o mestre hoje. É verdade. É isso, gente. Até mais. Obrigado. E aí, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Então, estou aqui com o meu amigo, o Esco, do Pulo do Gato. Eu quero deixar bem claro aqui pra todos vocês que é uma satisfação, é um prazer muito grande estar com você aqui, o Esco. Porque eu comecei o canal Oliveira Construtor assistindo o vídeo do Esco. Eu conheci ele através do YouTube e comecei a ver alguns vídeos dele. Achei muito legal a iniciativa dele de ajudar as pessoas como você faz nos seus vídeos. E falei assim, rapaz, gostei dessa ideia e vou construir um canal também dessa mesma forma. Mostrando lá aquilo que a gente sabe, né? Que a gente nunca sabe tudo, mas um pouquinho que a gente sabe a gente quer compartilhar pra vocês. Eu quero agradecer a você, o Esco, por ter tido essa iniciativa aí no YouTube. Você é um dos canais, é o maior canal do Brasil aí de construção. Então, é isso aí, é um prazer estar com você aqui hoje e poder estar te dando esse abraço aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Oliveira. Estou tendo a honra de conhecê-lo pessoalmente, a gente fala muito no WhatsApp. E pra mim foi um prazer, almoçamos hoje, fizemos o curso de porcelanato líquido hoje juntos. Foi um prazer, foi uma grande honra, não só ele, como todos aqueles que eu conheci. Então, está aí um amigo, parceiro e um canal que eu indico aqui, ó. Oliveira Construtor. Bota aí e se inscreva no canal do nosso amigo aí, que além de um YouTuber, é um ser humano brilhante, uma pessoa fantástica. Um abraço. Então, é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.